E aí galera, como é que vocês estão? E hoje é o primeiro vídeo do canal, hoje é sexta-feira Eu vou postar em umas 10 horas, sei lá Mas eu só quero que vocês me ajudem a, sei lá, compartilhar Curte aí se você gostou do vídeo Só pra me ajudar mesmo E esse é o primeiro vídeo, então o vídeo vai ficar meio gado Se o áudio ficou ruim, se o negócio, ah, sei lá, não pegou Só me fala nos comentários que eu vou estar tentando arrumar, né Deixando um áudio melhor, a imagem, essas coisas Então obrigado Zumbi Tsunami é nada mais ou menos do que zumbis correndo e tocando terror na cidade E não tem nada melhor do que isso Oh, será que não? Isso, não é? Então, o jogo é fácil, a jogabilidade é simples, é só apertar no touchscreen da tela E um jogo é de pontuação, que fica muito fácil e tem missões, power-ups, etc Pra continuar a lista aqui, nada melhor que Vector Um jogo de parkour, que contém fases fáceis Aonde vai ficando mais difícil Vai ficando mais difícil O jogo contém fases fáceis Onde você só tem que pular, se esquivar Onde o jogo é bem mais simples que você pensa O jogo é bom, eu recomendo E só lembrando que é a minha opinião Vamos ao próximo agora Nesse último jogo aqui, vemos o lutador de luta livre Que é simplesmente o nome do jogo, Burrito Bison Onde você... é awesome o jogo, o jogo é bom Você, ao decorrer do tempo, vai correndo E o jogo vai ficando mais frenético Vai ficando mais... ele roda 30 fps, só lembrando E quanto mais você vai andando, vai rodando mais fps E o jogo, ao tempo que você vai percebendo Que o jogo vai melhorando as qualidades Nos power-ups, que você só vai fazendo Depois de um pouco mais de dinheiro Só lembrando que o dinheiro é muito mais fácil de pegar E não tem aquele negócio de quest Aqui, dinheiro de verdade pra ter dinheiro é mentira Onde isso vai se fixar nas cartas Que as cartas vão te dando Aquilo que você precisa mais Aí você pode ganhar dinheiro E o papai de favor